Segunda prateleira e agora vou-vos mostrar uma série que é a série The Dark Tower. O primeiro livro que eu tenho nestas edições é da Warner Books, é o único que eu tenho nesta edição. Não sei se irei substituir esta edição depois por uma outra, da outra editora que eu tenho, simplesmente porque este é o único, ou dos poucos que destoa. No entanto, esta versão tem esta vantagem de ser elustrada e é tão giro, por isso não sei. Não sei se irei manter, até porque é assim, o primeiro livro não é propriamente o meu preferido. Mas as ilustrações são qualquer coisa. O primeiro livro da série Dark Tower é muito confuso. Eu acho que é um livro que é preferível a pessoa ler mais à frente na série. Mas pronto, isto sou eu. Então vamos ver o segundo livro. O segundo livro é este, não é? The Drawing of the Tree, que eu tenho da New English Library, que é da Sutter, não sei dizer quantas. Eu gosto imenso destas capas, este está um bocadinho em mau estado, mas pronto, comprei-o em segunda mão. Aliás, uma parte destes livros todos comprei-os em segunda mão. Bom, este, o terceiro é The Wasteland. E este, não sei se já li. Eu acho que não. Eu acho que só li o primeiro e o segundo livro e um conto. Portanto, isto é o segundo livro. O terceiro livro, aliás. Quarto, Wizard and Glass. Até agora tudo nas mesmas edições. O quinto, The Wolves of Color. Sexto, Song of Susana, que é numa edição que eu não sei porquê, porque é maior do que os outros que eu tenho. É assim, o livro que também testou, apesar de ser nas capas. Olha que interessante. Eu não tinha reparado que este também tinha uma ilustração. Tcharam! Isto parece que há edições que têm ilustrações e outras que não. Depois, este é o oitavo livro, The Dark Tower. E depois há um livro entre o médio. O oitavo livro não, o sétimo livro. Eles são oito livros. Há um livro que é tipo quatro e meio. O que é que é? Que é este, que é uma novela. The Wind Through the Keyhole. Que, como podem ver, comparados com este, é uma edição de bolso. Fantástico. E estes são os livros da série The Dark Tower. Que também teve nas bocas do mundo o ano passado. Agora vamos passar aos outros livros. E agora estes livros têm todos tamanhos muito diversos e coisas muito diversas. Night Shift é um livro de contos. É quase o único que eu tenho nestas edições porque eu livrei-me dos troqueios com outras pessoas. Ou ofereci alguns livros que tinha nestas edições e substituí-os por outras edições. Tenho depois mais alguns que vocês vão ver mais à frente. Eu já li este livro. Tem alguns contos muito interessantes, outros nem por isso. Cell, Chamada para a Morte. É um dos poucos livros que eu tenho em português, do Stephen King. Ainda não li, mas também não acho que deve ser dos melhores livros dele. Mas, enfim. É um livro em que o fim do mundo acaba porque... Há um vírus que é espalhado pelos telemóveis. Já comecei uma vez a tentar ler este livro, mas ainda bem que parei, porque eu acho que isto não deve ser dos primeiros livros a ler de Stephen King. Não é propriamente aquilo que eu costumo escrever e eu não sei se a tradução será boa ou não. Comprei num alfarrabista, uma vez na feira do livro, por 5€. Depois, outro livro que eu também tenho em português é o Buleia Arriscada, que é um livro de contos muito... Tem alguns contos bons, tem outros que nem por isso. Ele em inglês é o Everything's Eventual. Eu não sei... Há contos que eu não sei se é escrita do autor ou se foi a tradução que os tornou um bocado estranhos. Mas tem alguns contos interessantes. Tem um conto que foi adaptado para cinema, que é o 1406. Acho que é esse o nome. Porque é que estas coisas nunca têm os... 1408. Que é um... Passa-se num quarto de hotel e tem dois atores, que eu não me recordo o nome, se eu me lembrar deixo o cartaz aqui. Tem aqui um conto que eu gosto bastante, que é um conto da série The Dark Tower, que é As Irmãzinhas de Elúria. E é fantástico. Depois, um outro livro que também deu um filme fantástico. The Green Mile. Este eu já li o livro. Já vi o filme várias vezes. Este livro tem uma particularidade interessante, que é... Este livro foi publicado, tipo serializado. Ou seja, os capítulos foram sendo publicados. Aliás, a minha parte das edições em inglês são... Não é em fascículos, mas existem vários livros. Isto é um livro muito grande. Mas existem edições em que vem tudo junto e outras edições em que as coisas vêm todas separadas. Por isso tem uma escrita ligeiramente diferente de outros livros que ele tem, porque existe sempre uma paragem quando muda de capítulo ou muda de... Não me estou a lembrar do nome. Enfim, vamos chamar-lhe de capítulo. E por isso mesmo fica sempre um cliffhanger entre capítulos que as pessoas ficam sempre com vontade de saber o que é que vai acontecer a seguir. Ou não. É uma história muito bonita, tanto no filme como no livro. Obviamente que no livro tem mais detalhes. E que é muito diferente de outras coisas que o autor escreveu. No entanto, se não gostam de horror, aconselho a lerem. Depois, estas edições bonitas, com estas lombadas assim, do McKay. Este eu ainda não li. É sobre um pintor. Eu penso que... Não sei se ele era pintor antes do início da história ou se é no decorrer da história que ele está no pintor. Então ele muda-se para uma praia e depois começa a pintar e vários segredos da ilha onde eles estavam se começarem a ser descobertos e coisas estranhas. Ou não. Acontecem. Parece-me ser um livro interessante. Normalmente as histórias do Stephen King que estão ligadas ou à escrita e a escritor costumam ser interessantes. Eu penso que este, apesar de ser como pintor, que também vá no mesmo sentido. Mais um livro de contos, Skeleton Crew. Este ainda não li. Os livros de contos do Stephen King são um bocado hit and miss. Portanto, às vezes são bons, outras vezes nem por isso. Este é o que tem o The Mist, a novela The Mist. É logo a primeira novela. Portanto, se estiverem interessados em comprar um livro de contos do Stephen King e estejam interessados em ler o The Mist, procurem por este livro. Depois, este foi uma troca, ou já uma prenda, já não sei, da Cristina do canal Books and Beers. É o The Talisman, que é uma parceria entre o Stephen King e o Peter Straub. O Peter Straub também escreve livros de horror. Eu ainda não li nada dele. A computador está a dar sinais de vida. É uma das histórias que eu estou interessada. Este é talvez um dos mais conhecidos entre a colaboração deles dois. E eu tenho bastante curiosidade em ler. E é nestas edições que eu gosto. Apesar desta edição ser da Penguin, mas tem o tamanho que eu adoro nos livros dela. Depois, talvez um dos livros mais famosos do autor. Eu, pelo menos, acho que é um dos livros mais famosos. Também posso estar enganada. Este sim. As três primeiras novelas foram adaptadas para cinema. E duas delas são excelentes filmes e são marcos de cinema dos anos 80-90. Este livro é o Different Seasons. Eu vou-vos dizer quais são as novelas. São quatro novelas. O primeiro é Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Eu adoro o filme. O conto ou a novela é igualmente bom. Depois, o segundo é Apt Pupil. Que também tem uma educação muito boa. Excelente, excelente conto, novela. É sobre um puto. Ou um miúdo, como lhe queiram chamar. Miúdo é politicamente mais correto. Que descobre que um dos seus vizinhos era nazi. E depois vai-se desenvolver uma relação entre estas duas personagens muito, muito em tia. E que os vai corromper aos dois. O terceiro é o The Body. E vocês conhecem o filme por... Era bom que eu não me esquecesse agora do nome do filme. Stand By Me. É o Stand By Me, exatamente. Lembrei-me. Que também é um filme sobre amizade. Sobre... Como é que é? Ritos de passagem de idade. Agora também não me estou a lembrar como é que se diz em inglês. Mas também não me interessa. É uma história muito, muito boa. Eu gosto mais do... Gostei mais do livro do que do filme. Mas eu lembro-me perfeitamente do filme quando era miúda. É um filme que eu recomendo. Mas gosto mais da novela, obviamente. E depois a última novela é completamente fucked up. Que é o The Breathing Method. E é um conto de Natal. Ou novela de Natal. Muito estranho mesmo. Muito estranho. Mas este livro é daqueles que se não gostam muito de horror, mas estão interessados em ler Stephen King, comecem por Different Seasons. Que eu acho que não existe em português. Sorry. Ora bem, próximo. Um dos livros mais recentes do autor, Revival. Este sim existe em português. Eu não me recordo agora do título. Tenho algum interesse no livro, mas não é daqueles que tenho muita pressa no livro. Primeiro porque é assim, a obra dele mais recente é diferente da obra dele mais antiga. A maneira de escrever e então eu quero ler as coisas mais antigas primeiro. Este tem algumas conotações religiosas e deixa-me com alguma curiosidade, mas como eu estava a dizer, não tenho pressa. Depois, uma trilogia que também anda pelas bocas do mundo, que é a Bill Hodges Trilogy, em que temos o Mr. Mercedes. Depois o segundo livro, o Finder's Keepers. Wait, Finder's Keepers. E o terceiro, o End of Watch. E começa só com o polícia que se reformou. Mas, no entanto, há um caso que ainda o persegue. Não só mentalmente, mas também o Mr. Mercedes começa a persegui-lo, a tentar entrar na cabeça dele e depois coisas acontecem. Vejam a série. Tem excelentes atores. Eu ainda não vi a série, mas recomendo. A história do Mr. Mercedes é brutal. Eu as outras duas ainda li, mas a do Mr. Mercedes é brutal. Super atual. E por isso mesmo, acho que vale a pena. Agora, temos os livros que eu tenho e que o autor escreveu como Richard Bachman. Este é... São as quatro... Um, dois, três, quatro... Quatro novelas mais antigas que ele escreveu como Richard Bachman. Uma delas está completamente fora de impressão e é aquela que eu vou querer ler, que é o Rage, que é sobre um miúdo que se passa da marmita e mata uma série de professores e sequestra os seus colegas. Este livro está fora de impressão porque houve uma vez que, nos Estados Unidos, uma das pessoas que fez um ataque deste género tinha o livro no cacifo e, a partir daí, o Stephen King retirou o livro da impressão e só se consegue encontrar em edições antigas e nem sempre é muito fácil de encontrar. Até mesmo as novas edições do The Bachman Books já não vêm com essa novela. Depois, a outra novela é o The Long Walk, Road Work e The Running Man e eu tenho mais dois livros do Richard Bachman porque estes livros vão dar todos para ler em Abril para o projeto do Stephen King que eu tenho aqui no canal. Este é o Thinner e este é o Blaze. Não sei nada sobre estes... Não sei nada sobre estes dois livros. Depois, mais um livro de contos. Full Dark, No Stars. Que tem um conto que foi... Um conto, não, uma novela que foi adaptada há pouco tempo para... Eu não lembro se é cinema, se é sério, que está disponível no Netflix, que é o 1922, em que um homem assassina a sua esposa e depois coisas acontecem. Just After Sunset, outro livro de contos. Ainda não li, nem sei nada sobre os contos que cá estão. Gosto bastante da capa. Um dos meus livros preferidos do Stephen King. A História de Lissé, ou Lissé's Story, em inglês. Este é em português, edição da Bertrand, mas ele foi reeditado há pouquíssimo tempo. Foi um dos primeiros livros que eu li do autor e continua a ser um dos meus preferidos. É sobre um autor, um escritor. Ele morre antes do início da história e depois temos a sua esposa, que vai ter que lidar com uma série de coisas, incluindo com um mundo alternativo para onde o autor às vezes escapava. E não sei se as suas ideias... Queria-me mostrar... As suas ideias estavam relacionadas com isso, mas ela vai ter que lidar com essa parte da vida dele que ela desconhecia e é muito bom. Talvez seja um bocadinho fucked up, provavelmente. Estamos quase a acabar. Misery, do Stephen King. É outro que eu tenho em português. Eu li em português, mas... Já ouvi dizer que algumas coisas aqui são um bocado estranhas e eu por isso vou ter que procurar uma edição em inglês. Mas eu gosto muito desta edição. Também da Bertrand. Estas edições também já estão fora de impressão ou estão escutadas, portanto... A Valícia foi agora reeditada, o Misery não sei se existe uma versão de bolso. Depois, Dreamcatcher, do Stephen King. Também tem uma adaptação cinematográfica com o Morgan Freeman, entre outros atores conhecidos. Eu vi o filme milhares de vezes até perceber que realmente o filme era sobre... tinha sido escrito, o original. Era escrito pelo Stephen King e então, a partir daí, fica aí... Eu tenho que ler o livro. É uma besta de livro. E é sobre extraterrestres. E sobre miúdos. Sobre... Eu penso que... Eu não sei se a história do livro é contada desta maneira. Mas há uma parte que acontece quando as personagens eram miúdos e há uma parte em que quando eles já são adultos e metem extraterrestres à mistura. É só isto que eu sei. Vai me parecer muito interessante. Quer dizer, eu sei mais coisas, mas eu penso que elas no livro estarão mais exploradas. Depois, um outro livro que também tem uma adaptação, que eu também não li, mas também não tenho pressa porque o livro também é muito grande. É o Under the Dome que eu agora não me recordo como é que ficou em português. Tem uma adaptação cinematográfica. Em português, este livro está endizado mas está dividido ao meio porque é uma besta. Mesmo. E toda a gente já deve ter ouvido falar deste livro somente quando a série estava a sair. Acho que a série depois acabou por fugir um bocadinho do livro mas eu continuo interessada no livro. Isto faz-me lembrar um bocadinho o The Mist porque as pessoas são postas numa situação em que estão num sítio fechado e vão ter que lidar uns com os outros. E o Stephen King costuma ser bom nesse tipo de histórias. Bem, são estes livros que eu tenho do Stephen King. São muitos. Se tiveram paciência para ver este vídeo todo que já deve vir quase em 40 minutos obrigada. Obrigada por terem paciência para isto ou por terem curiosidade sobre os livros de Stephen King. Se já leram algum destes livros ou se estão curiosos com algum deles digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo que esperamos que não seja tão grande quanto este.